E aí, gente, então, esse é meu primeiro vídeo do YouTube que eu tô gravando, então se ficar meio ruim, me contam nos comentários, eu nunca fiz esse tipo de coisa, então me desculpem se eu não estiver familiarizada ainda, mas, bom, primeiramente eu vou me apresentar, meu nome é Viviane, eu moro em Belo Horizonte, sou maquiadora e tenho Instagram, tenho página no Face, onde eu falo, compartilho minhas opiniões a respeito de alguns produtos que eu vou testando. Então, eu estive na Beauty Fair no último dia 11 e 12 e eu ganhei vários press kits das marcas pra testar e eu queria mostrar pra vocês um vídeo que eu acho que vai ficar mais fácil de visualizar, que é muita coisa que a gente recebeu, então, eu quis fazer um vídeo pra compartilhar com vocês. Deletem esse fiozinho aqui atrás, tá? O cenário é meio improvisado ainda, mas é apenas um primeiro vídeo, né? Então, me contem nos comentários aqui embaixo o que vocês acharam e o que eu posso melhorar, ok? Então, vamos lá. Vou começar com o press kit que eu recebi da Catarine Hill, que na verdade eu recebi um catálogo deles, recebi esse catálogo aqui deles, que eu ainda nem abri, tem até um produtinho aqui de amostra da Truz, máscara de tratamento com pigmento violeta. Aí, vou testar também, vou contando pra vocês. Eu recebi também um batom que eu tava doida pra testar, porque particularmente eu não gosto muito de batom metalizado, né? Como tá uma tendência agora de batons mate metalizados, né? Eu queria testar, tava super curiosa. Aí eu ganhei um da Catarine Hill, que é essa marca aí que muitas de vocês provavelmente conhecem, que é uma marca super famosa aí, mas eu nunca testei nada da marca. Eu ganhei na cor M, que é um roxo, um roxo meio metalizado, um roxo meio assim, escurão. Bem, bem, bem escuro. E aí eu vou testar, vou contar pra vocês, né, o que que eu achei dele, né? Vou contar direitinho lá pra vocês o que que eu achei dele. Porque eu, particularmente, não gosto de batom metalizado, mas tô curiosa pra saber se eu vou gostar. Bom, aí eu recebi da Vascox, que é essa marca aqui que tem esse nome esquisito, que é muito difícil de falar. Eu recebi um produtinho aqui, que é um condicionador que chama Sun Protect. Que é um spray condicionador pra você jogar no cabelo e deixar secar, não precisa de inchado. Aí você lava o cabelo e desembaraça com ele e deixa. Então, e ele é pra cabelos danificados pela ação do sol. Então eu vou testar e conto pra vocês o que que eu achei desse produto. Eu amo essa marca, já tenho alguns produtos da marca já. Eu adoro essa marca. Então, vou testar com certeza e contar pra vocês o que que eu achei dessa belezinha aqui. Da Revlon, eu ganhei nessa sacolinha aqui, ganhei só esse lip stain, balm stain. Eu já tenho. Ele não é novidade, não é lançamento da marca, não. É só, era só um brindezinho pra você, pra quem entrava lá e conhecia o estande da marca, né. E dentro, eu fui convidada pela Ikezaki. E lá dentro do estande da Ikezaki tinham várias marcas. Uma das marcas que estavam lá é a Revlon. Aí você ia lá conhecer o espaço deles e eles te davam esse presentinho. E eu amei, porque quem já me acompanha no Instagram sabe que eu amo esses lip stains deles. E o meu, inclusive, já tá no fim. É uma outra cor que eu tenho, que é o Honeydote. Mas eu amei receber esse produto, porque amo demais. Nunca demais esses lip stains. Vamos lá. Agora, Vult. Foi um dos estandes que eu mais amei na feira. Quem me acompanha lá pelo Instagram também já viu que eu falei que eu amei o estande da Vult. Me entregaram esse press kit aqui, com o lançamento deles, que é a base HD. O corretivo e esse pincelzinho, tipo o colher que tá usando agora. No formato tipo de uma colher. Aí, para receber esses três produtinhos da marca. Que é a base HD, o corretivo e o pincelzinho. Porque eu tava doida pra testar um pincel desses. Tava super curiosa pra saber como que é esse pincel e eu ganhei deles. Eu achei super bacana o estande da Vult. Eu achei que eles tiveram todo um cuidado com o pessoal dos blogs. Eles, muito organizado, tudo com o horário marcado. Muito, muito, muito organizado. E eu amei esse press kit aqui, porque pele, né, é tudo na maquiagem. Eu vou contar tudinho pra vocês. E que, às vezes, faço até um vídeo de como que eu apliquei essa base aqui. O que que eu achei bem. E também da Vult. Eu ganhei um esmalte também, que vai ser lançado. Isso tudo aqui que eu mostrei vai ser lançado ainda, tá, gente? Não tá nas lojas ainda. Aí eu ganhei também esse esmaltezinho deles. Que são novas cores de nudes que eles tão lançando. O meu é na cor pão de ló. Eu amo esmalte nude, gente. Amo, 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 amo. Então, já vem mais novidades. Eles vão lançar vários nudes. E eu amei essa cor e já quero testar louco. Vai ser... vai lançar vários nudes. Tá vendo todas essas cores aqui, ó? Que estão aqui embaixo. Tem vários tons que eu quero testar. Amei demais. Enfim, vários lançamentos. A Vult arrasou nos lançamentos nessa feira. Amei o estádio deles. O estádio deles era mais bonito, mais organizado, mais sujo. Gente, arrasado. Muito obrigada, Vult, pelo press kit. Vou testar e vou contar pra vocês. Bom, na Beliz, aqui lá na Beliz também, recebi um press kit lá deles também. Uma coisa que eu estou doida pra testar, que eu não tenho ainda, que são essas esponjinhas de maquiagem. Eu acho essas esponjinhas super caras. E eu já tenho o costume de aplicar com pincel, com pincel na minha base mesmo. Então, nunca me fez falta esse tipo de esponjinha. Mas eu sempre tive curiosidade de testar, né? A louca da maquiagem quis testar. E eu ganhei deles. Então, eu vou contar pra vocês. Ouvi dizer que é muito boa essa esponjinha. E eu vou testar, vou experimentar. E conto pra vocês também. O que eu achei? Eu recebi deles essa esponjinha. Recebi deles também essa caixinha de lenços umedecidos. Nunca é demais, né? Isso aqui é ótimo pra ter na bolsa. Prático. Amei, amei. Recebi também uma coisa que eu era doida pra testar. Que eu acho um pouco caro. Que são esses cotonetes que tem demaquilante. Você quebra a pontinha deles e eles tem demaquilante. E é ótimo pra às vezes consertar algum borradinho aqui assim. Perto dos olhos, né? É prático demais. Mas eu sempre achei um pouco caro. Então, eu achei legal que eu ganhei pra testar. E vamos ver se vale a pena mesmo investir nesse produto aqui. Aí vem com três cotonetinhos. Eles também estão lançando uma máscara. Lançando essa máscara aqui. Máscara facial hidratante da Belize. Promove hidratação e luminosidade na pele. Resultado imediato. Sempre quis testar essas máscaras. E nunca tive. Vou testar e contar pra vocês. Já tô curiosa. Por isso que eu tava doida pra gravar esse vídeo. Porque tem muita coisa que eu quero testar. E mostrar pra vocês. Bom, da Belize foi isso. E o Ikezak, que foi o estande que me convidou pra ir na feira. No Ikezak Digital. E lá eu ganhei muita coisa. Muita coisa. A coisa que eu mais gostei foi a Glambox. Que eu ganhei. Que é uma edição especial pra Beauty Fair. Eles fizeram essa edição especialmente pra feira. E eu amei. Eu sempre quis muito receber essa Glambox. E recebi pela primeira vez. Fiquei muito feliz. Aí, vamos ver o que que tem. Muita coisa, gente. Muita, muita coisa. Então, aí eu recebi. Este. Sabonete líquido perfumado da Lux. Eu já vi muita Nina Ciclitz falando dele. E ele é bem, bem, bem cheiroso mesmo. Muito cheiroso, muito cheiroso. Aí, adorei ter ganhado ele. Hum, muito bom. Ganhei também essa máscara com óleo de coco e colágeno. Dessa marca que chama Haskell. Acho que é assim que fala. Haskell Cosmética Natural. Chama Cachos. Não sei se vocês estão conseguindo ver aí. Mas eu amei essa máscara e já gostei porque ela tem óleo de coco. Então, já quero testar. Porque óleo de coco é vida, né? Eu tenho usado muito e meu cabelo tô amando. Então, assim, muito... Tô muito interessada nesse produto aqui. O cheiro é maravilhoso. O cheiro é maravilhoso. Muito bom. Vou contar também pra vocês. Recebi também esse creme pra pentear modelador de cachos. Defrizante, máscara e hidratante. Gente, meu cabelo é anelado, tá? É que eu só uso ele escovado, mas meu cabelo é anelado. Então, eu não ganhei muita coisa de cabelo anelado. Então, assim, eu vou testar do mesmo jeito. Porque eu acho que pode hidratar o cabelo e tudo. Então, vou testar do mesmo jeito. Então, ganhei esse creminho pra pentear também da marca mística. Tá vendo? Ó. Da marca mística. Dessa marca mística também, eu recebi também o condicionador e o shampoo. Veio dentro da Glambox também. Recebi também esse selante. Máscara selante da Lowell. Lowell. Lowell, não sei dizer se é Lowell ou Lowell. Color use para cabelos coloridos. Meu cabelo não é colorido, ele é descolorido. Mas eu acredito também, vai ajudar bastante, né? Porque geralmente cabelo colorido e descolorido são muito danificados. Então, vou usar demais essa máscara aqui, ó. Deixa eu ver se consigo focar pra vocês. Acho que eu consegui focar. Ganhei também esse creme pra pentear da Salon Line. Gente, essa marca, eu nunca tinha testado nada dessa marca. Eu já ouvi falar bastante, mas eu nunca tinha me interessado por nada da marca. Mas quando eu cheguei lá na Beauty Fair, as embalagens eram tão fofinhas, tão bonitinhas, que eu quis pegar alguns produtos pra testar. E eu ganhei muitos produtos no estande da Salon Line. Mas esse aqui veio na Green Box, que eu ganhei dentro do estande da Ikezaki. Ele é um creme pra pentear, cabelos ondulados e cacheados. É aquela bela história que eu falei. Meu cabelo é... Eu uso ele seco, assim, leisinho, mas meu cabelo é anulado. Então, vou usar com certeza. E fora que essa embalagem aqui é muito fofa e pequena, né? Cabe em qualquer necessaire. É ótimo pra levar pra praia, pro clube. Então, vou testar e vou contar pra vocês. Um cremezinho pra pentear. É... Ganhei também essas três gomininhas de cabelo, também, dessa marca que chama Bianca. Bianca Acessórios. E por fim, ganhei esse lápis da Vult. Que ele tem aquela, né? Aquele esfumador. Não conheço, também não é lançamento da marca. Mas a gente ganhou lá pra testar. Dizem que ele é super preto e muito macio. Então, vamos testar e contar pra vocês. Máscara anabolizante também. Que aí, essa daqui da Gerrer Cosmetics. Essa máscara anabolizante. Supremento capilar, auxilia o crescimento dos fios, fortalece e repõe a massa. Tudo que eu preciso. Meu cabelo cai muito, gente. Então, eu vou precisar mesmo usar esses produtos todos. Eu corto tudo pra vocês. Muito linda a caixinha, né? Vamos ver mais coisas da Kiesaq. Bom, na Kiesaq tinha algumas, alguns stands lá que você brincava lá em alguma tacola nessa roleta. Com esses produtos. Aí veio esse peito aqui. Eu achei a embalagem super linda. Que chama Vodka Pink. E ele parece um vidrinho de vodka mesmo. Gostar com a gente. Ele, tá vendo? Ele parece um vidrinho de bebida mesmo. Eu, particularmente, esse cheiro dele aqui, eu não gostei. Eu achei muito, assim, um cheiro meio de vovô, sabe? Então, não é um tipo de perfume que não é agrava. Mas a embalagem é mara, né? Muito linda. Ganhei deles pra testar. Chama Paris Elisées. Elisées. Alguma coisa assim. E ganhei também outro perfume dessa marca. Só que esse eu gostei. Gostei muito. Achei ele bem gostoso. Ele também tem essa embalagem parecendo uma bebida. Tá vendo? Parecendo uma vodkazinha pequenininha. E esse chama Vodka Love. Dessa marca Paris Elisées. E esse, gente, sabe? Ele tem um cheiro bem adocicado, assim, sabe? Mas é um doce na medida, sabe? Eu gostei bastante. É o tipo de perfume que eu gosto muito. Ele é bem adocicadinho. Mas ele não é aquele doce enjoativo, nojento. Que a gente fica meio enjoado de usar. Então, esse aqui, com certeza, eu vou usar. Esse aqui eu vou usar muito. Vamos lá. E lá também, nessa sacola também veio essa mousse modeladora extra forte. Que é uma coisa que eu já tava louca pra comprar. Porque eu tô usando meu cabelo muito com babyliss. Com cachos de babyliss. E meu cabelo não pega muito babyliss. Ele cai. Então, é uma coisa que realmente eu já tava querendo investir numa mousse boa. Pra poder passar. Pra poder ver se ele fixa mais. Aí eu ganhei esse daqui da Charme. Que é na versão extra forte. Fiquei super feliz de ganhar esse produto. Porque eu tava doida pra testar. Doida pra testar uma mousse modeladora. E ganhei esse na versão extra forte. Que é justamente o que eu tava querendo comprar mesmo. Porque meu cabelo é muito fininho e não pega. Meu cabelo, rapidinho, os descaixinhos descem. Então, eu tava querendo uma coisa que deixasse ele se durando por mais tempo. Vou testar também. Ganhei também lá esse creme condicionador pra pentear. Efeito luminoso da Alphaparf. Daquela linha semi de linha. Que é uma linha que eu adoro, amo essa linha. Então, eu espero que eu goste desse creme pra pentear também. Vou experimentar. Diz que ele dá um efeito luminoso, né? Vamos ver se realmente ele cumpre o que ele promete mesmo, né? Ganhei também essa lixinha super fofa. Não sei se vocês vão conseguir ver aí na câmera. Mas ela tem abacates, gente. A coisa mais fofa do mundo. Olha, ela tem abacates desenhados dessa marca que chama Orgânica. Eu adorei o stand deles. Eu adoro esses produtos orgânicos. O stand deles era uma gracinha. E eu amo esses produtos de banho, assim. E eu ganhei três amostrinhas pra testar também. Deixa eu ver o que eu ganhei. Loção hidratante corporal. Três fragrâncias. Ganhei de chá branco, de gengibre, abacate e oliva. Que é o temazinho dessa lixinha. Flamboesa e orquídea. Gostei muito. Vou testar e compro pra vocês também dessa linha. Quero entrar no site deles, da Rekezaki, pra comprar alguma coisa dessa linha. Que eu acho que é apaixonada. Uma coisa que eu amei na feira foi esse lançamento aqui. Que são os esmalte-cons da Impala. As cores são meio assim, quente-cola. Só que não são tão pastéis. Sabe? Uns tons mais vivos. Aí eu até passei um deles lá na feira, no stand. Da Rekezaki. Passei lá. E me apaixonei, que é o roxo deles. Eu até postei nas minhas redes sociais. Que eu passei lá. E até trouxe um pra mim que eu amei. Amei. Esse aqui é na cor... Deixa eu ver. De boa. Mas essa linha é a coisa mais fofa do mundo. Aí eles têm cinco cores de esmalte. Lançaram também Lip Balm. E uma ceirinha também de hidratar as cutículas. Que no vídeo de comprinhas eu vou mostrar pra vocês. Fazer um outro vídeo só de coisas que eu comprei. Que isso aqui que eu tô mostrando são só as coisas que eu ganhei mesmo. Mas tem muita coisa que eu comprei também. Não quer dizer muita coisa não. Eu comprei pouca coisa. Mas vou mostrar pra vocês o roxinho dele. E a ceirinha também que eu trouxe. Muito linda esse coleção. Amei. E essas amostrinhas aqui. Que é esse... Essa máscara de hidratação máxima. Óleo de macadâmia. Que eu tô super querendo testar. Da Amo. Ganhei também esse... Esse hidratação intensiva ali do Prolongar. Fiz resistente da Vizcaia. Pós-progressiva. Vou testar também. Já fiz. Mas tem um monte de tempo que eu fiz progressiva, tá? Eu em bastante tempo já não... Não me lembro. Eu acho que não tem mais de um ano. Mas de qualquer maneira eu vou usar. O que eu mais gostei também foi receber esse aqui. Que chama Deep Cleanser. Que é um shampoo detox da Vizcaia. Também vou querer testar. Pra ver. Se é bom mesmo. Né? Que tá essa onda agora de shampoo detox também, né? Vou experimentar. Vamos lá. Bom, acho que o Ikezaki acabou. Agora vem a sacola. Que eu ganhei mais coisas. Gente, eu ganhei muitas coisas dessa marca. O Ikezaki deles era muito grande. Bom, eu já tô usando esse shampoo. Eu acredito que muita gente já conhece. Que é o SOS Bomba de Vitaminas. Shampoo. Eu já tô usando, tá? Cheguei super curiosa pra testar ele. E já tô usando já. E assim, usei hoje, né? Pela primeira vez. Então eu não sei dizer ainda se realmente ele é bom. Ele promete em 15 dias com o crescimento comprovado. A versão agora é liberado, que chama a versão. Que tem que ser sem óleo mineral, sem petrolato, sem parafina, sem silicone e sem sulfato. E aí, promete crescimento. Meu cabelo tá com muito problema de crescimento. Então eu fiquei super curiosa e já comecei a testar já esse shampoo. Já testei também hoje. Comecei a usar hoje esse tônico fortalecedor da mesma linha do shampoo, tá? E ele também é dessa linha liberado também. Ele também é liberado dessas... Desses componentes que eu falei no outro produto, né? Esse aqui, ó. Esse é um tônico. Você passa depois que o cabelo estiver limpo. Você pinga umas gotinhas, massageia e deixa. E promete também ajudar no crescimento do cabelo. Aí vou usar mais pra frente. Eu conto pra vocês. Porque, né? Produtos de cabelo requerem tempo aí pra poder dizer se é bom ou não. Estou super curiosa pra testar. Esse tônico que eu usei hoje. Vou mostrar primeiro o que eu usei. Chama Máscara de Tratamento para Arrasar. Hidratação poderosa. Também é sem silicone, parabéns, petrolato, óleo mineral, tá? E ela também é uma máscara bem power, assim, bem hidratante. E eu usei pra ver como meu cabelo vai reagir também a essa máscara. Gente, as embalagens são a coisa mais linda. Olha isso. Gente, é muito fofo. Olha a tampa meio rosa, choca, assim. Como não se apaixonar por essas embalagens, né? Achei que meu cabelo ficou bem macio, bem gostoso. E conto mais pra frente pra vocês o que eu gostei mais desse produto. Recebi isso aqui também, que é um gel de queratina. Isso aqui eu não uso muito. Isso aqui é mais pra quem usa o cabelo cacheado, né? Esse aqui provavelmente eu vou dar pra alguma amiga que tenha cabelo cacheado. Porque realmente não é um produto que eu uso. Eu não uso meu cabelo cacheado. Então, ele é mais pra quem gosta de usar com aquele efeito bem cacheadão mesmo. Pra os cachos ficarem bem firmes. Eu ganhei também essa maionese que eu achei super legal. A embalagem parece uma maionese mesmo, ó. Maionese Helmh. Parece a maionese Helmh. E é maionese capilar, uma nutrição power. E ela aqui promete que ela é patente e turbinada. Também vou testar. Achei super legal a embalagem. O cheiro, gente. O cheiro é mal. Não, o cheiro dessa máscara é gostoso demais. Então, vou testar. Contarei pra vocês. Ganhei o mesmo produtinho que eu ganhei na Glambox. Eu também ganhei lá no estande da Salon Line. Que é aquele cremezinho pra pentear. A embalagem é muito fofa, como eu falei pra vocês. Eu apaixonei com as embalagens dessa marca. E ele também é sem sulfato, petrolato, parafino e óleo mineral também. Então, vamos ver como esses produtos não se comportam no meu cabelo. Tô super curiosa pra testar. Não tinha nada da marca. Agora que eu vou conhecer. Esse óleo aqui, eu tava lendo hoje de manhã. Sobre esse óleo, eu fiquei super curiosa. Porque ele é um óleo que você pode usar e deixar 30 minutos no cabelo. Ou você pode dormir com ele e deixar ele agindo. E no outro dia você secar o cabelo. E eu, como eu tenho feito isso com óleo de coco, eu fiquei super curiosa pra testar esse olhinho aqui também. Porque com o óleo de coco tá dando super certo. Eu dungo ele no cabelo, no outro dia eu seco e fica muito bom. Eu tô adorando. Esse aqui tem. Ele tem argan, coco e manga. Três tipos de óleo. Eu também ganhei lá pro fim esse Botox capilar que rende até duas aplicações. Selamento de cutícula e realinhamento dos fios. Eu tenho ouvido falar muito sobre o Botox de cabelo. Que ele tem essa ação de deixar o cabelo mais liso. Sem, aqui fala mesmo, sem formol. E eu tô muito curiosa pra testar. Vou ver se eu faço sozinha. Pra ver que bicho que dá isso aqui. Vamos ler, tomara. Eu também gosto de fazer umas coisas assim no meu cabelo. Porque eu acho que facilita muito. Às vezes você tá na correria, quer lavar o cabelo, sai com o cabelo molhado. Então eu acho que esse tipo de produto ajuda muito. Muito, muito, muito mesmo. Então eu vou testar também. E aí eu ia me esquecendo. É um stand que eu amei, que paixão. Que é a Dylos Color. Eu amei o stand da Dylos também. Achei que eles tiveram todo em carinho com as blogueiras. Com os vlogs. Porque eles fizeram um stand super lindo, super organizado. E também nos deram lançamentos. Que é o que a gente quer mostrar pra vocês. É o que a marca tá trazendo. E essa linha aqui vai ser lançada em breve. Que é uma parceria deles com a Swarovski. Que é essa linha Coisas de Quem Ama. Que vem nessa necessaire fofíssima. E aqui dentro veio cinco produtos. Eu ganhei três lápis. Três lápis labiais. Dessa linha. Aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Três lápis de boca. Gente, é muito fofo. E ele tem um cristalzinho. Não sei se vocês vão conseguir ver. Ele tem um cristalzinho esmairo. Esse aqui, ó. Bem na pontinha. Todos tem. São lindas as embalagens. Aí eu tô louca pra abrir pra testar. Veio também esse batom que eu testei lá no stand. Que eu amei de paixão. Que chama Rosa Ecstasy. É um batom mate mesmo. Bem mate. E eu amei a cor dele. É um rosa bem... Um rosa bem na tonalidade que eu gosto de usar. E olha essa embalagem, gente. Sério. É muito amor. Olha que fofa. Ela é toda metalizada. E tem um cristalzinho aqui. Deixa eu mostrar pra vocês. Mas eu vou usar a cor do batom. Depois eu vou fazer post lá no Instagram. Eu vou mostrar a cor dele aplicada nos lábios. Então, maravilhoso. Amei de paixão. E eu ganhei o que eu mais tava querendo testar dessa coleção. Que é a máscara. Chama Cílios Gigantes. Máscara para cílios. Ela é embalagem mara também. Olha que embalagem linda. Com um cristalzinho aqui em cima. Voltando. É porque o cartão de memória pequeno acabou. Eu tive que colocar de novo. Então, vamos lá. Aí eu tava mostrando pra vocês o spray que eu ganhei de maquiagem. Da Aspa. Super curiosa pra testar. Porque eu sou maquiadora, né? Então, assim. Fico super curiosa pra testar esses produtos que fazem a maquiagem durar mais. Vou contar pra vocês. Eu achei embalagem a coisa mais linda. Muito bonita. Meio retrô, assim. Uma vintage. Realmente, eu até falo aqui que a coleção chama vintage. Ele tem umas rendinhas aqui muito fofas. Do lado da May. Outra coisa que eu amei também, que eu ganhei no estande da Ekezaki, que eu tinha esquecido de mostrar pra vocês. Que foi essa máscara aqui. Essa máscara que tem aquela proposta igual aquela outra roxinha de 3 minutos. Ela tem a mesma proposta. Ela chama Milagrosa. E ela é de um minuto só. Você deixa um minuto no cabelo e ela promete deixar o cabelo mais macio. Ela é reconstrutora, né? Vamos ver se ela realmente vai cumprir o que ela promete. O cheiro, maravilhoso, delicioso o cheiro. Muito, muito, muito bom. Conto pra vocês também o que eu achei dessa máscara. Tão bonitinha. Ela é pequenininha, assim, ó. Dá pra levar na bolsa até. Uma viagem. Ganhei também passeando lá pela feira. Eu ganhei da Novex esse shampoo bomba de cacho também. Tava uma coisa bem, assim, voltada pra cacheadas essa feira, sabe? Eu achei que tava uma coisa bem voltada pro pessoal que tá usando cabelo cacheado. Tinha muito produto. Pra quem gosta de cabelo cacheado, tinha produto até. Tinha muitas opções. E aí eu recebi esse shampoozinho aqui também. Eu andando passeando lá pela feira. Uma menina me ofereceu. E eu vou testar também. Tem uma embalagem super fofa, maravilhosa. Vou testar e conto pra vocês, tá? Não sei se deu pra vocês lerem aí. O rótulo. Me perdoem se não se der dado pra ver direitinho. Eu ganhei também. Eu tava numa fila lá, guardando. Faço uma menina dessa linha de maquiagem. Chama Mia Make. E me deu esse batom aqui. Que tem uma embalagem super bonita. A embalagem é tipo um emborrachado, um verde emborrachado. Muito bonito. Aqui embaixo tem a cor do batom. E ele é um rosinho assim super, super delicadinho assim. Ele é um pouco cintilante. Que é uma coisa que eu não gosto muito. Mas eu acho que pra usar no dia a dia. Acho que vai dar certo. Vou testar e conto pra vocês também. Achei a embalagem muito bonita, muito resistente. Achei bem legal. Gostei bastante. E pra finalizar, eu ganhei esse esmalte dessa marca aqui que chama Guga. Nunca tinha ouvido falar. Bom que lá na feira a gente foi conhecendo muitas marcas que a gente não conhece. E aí eu ganhei essa cor maravilhosa que chama Eloá. Pra testar. Amei a cor. Olhando assim eu já amei. Vamos ver a qualidade, né? Aí conto pra vocês também. Inclusive vem aqui dentro a gama de cores deles que eles tem cores lindas, ó. Então, apaixonei com as cores. Muito bonitas mesmo. E agora sim é pra finalizar. Ganhei só essa lixinha aqui da Mundial. Eu fui fazer, fui trocar de esmalte. Lá no estande de aqui é a Zá que eu ganhei da Mundial. E olha que coisa mais linda, gente. Cheia de pedrinha. Ela brilha muito. Não sei se vocês vão conseguir ver aí. Ela brilha muito. É muito fofa. Aí aqui atrás é a lixinha e vem escrito Mundial. Bom, gente. É isso. Como eu falei, é o meu primeiro vídeo. Não tenho costume de fazer isso. Falem aqui embaixo nos comentários o que vocês acharam. O que pode melhorar a iluminação. O cenário foi muito improvisado. Então, assim, muita coisa ainda eu sei que tem que melhorar. Mas me contem o que vocês acharam. Me contem se vocês foram também na Beauty Fair. O que vocês ganharam lá. O que vocês acharam na feira. E eu vou gravar um vídeo depois. Só com as comprinhas. As coisas que eu comprei lá na feira. Tá? Espero que vocês tenham gostado muito. E deixem um joinha aqui pra mim. E se inscrevam no canal. Muito obrigada. Beijo. Tchau.